Nosso assunto agora é saúde. A Prefeitura de Sorocaba aplicou mais de 80 multas na cidade por conta de água acumulada, água parada. A medida faz parte das ações de combate à dengue no município e a Daniela Gonzalez vai trazer mais detalhes pra gente sobre esse trabalho de prevenção da doença. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pato. Boa tarde a todos que estão assistindo o Noticidade nesta quinta-feira. É, infelizmente, é preciso pesar no bolso de alguns moradores pra que eles tomem consciência em relação aos perigos do mosquito da dengue. Mesmo com dois óbitos em investigação na cidade, muitas pessoas ainda não estão levando a sério. Como você disse, 80 multas já foram aplicadas e isso representa mais de 113 mil reais. Mas a Prefeitura também está realizando outras ações além dessas. Inclusive, nós temos algumas imagens pra vocês acompanharem enquanto eu vou falar mais informações. E uma das ações que estão acontecendo é a tradicional visita nas casas. Até o momento, mais de 45 mil imóveis foram visitados. E esta semana, inclusive, a Prefeitura coletou mais de mil pneus que estavam em uma borracharia na zona norte de Sorocaba. A gente sabe que os pneus podem acumular água, então agora esses objetos foram retirados. É uma ação de combate. E além disso, agora a Prefeitura disponibilizou três unidades básicas de saúde que estão sendo destinadas apenas para atendimentos de casos de dengue. Então, caso alguém apresente algum sintoma, que são dores pelo corpo, manchas, febre, é muito importante procurar imediatamente as unidades básicas de saúde. E quais são essas unidades? A Vila Hortência, a Simos e também a Vila Fiore. Até o momento, já foram mais de 120 pessoas atendidas. E também, uma novidade que foi anunciada recentemente, é o drone Mata Mosquito. Esse é um drone agrícola que ele foi adaptado. E a intenção é que ele consiga chegar em lugares onde os agentes da DENG não conseguem chegar. Então, essa também é mais uma ação na cidade. E em Sorocaba, já são 5.275 casos notificados de DENG. Desses, 1.348 confirmados. E desses, 1.200 foram confirmados na cidade e 95 importados. Então, é muito importante ficar atento. Como eu disse, duas mortes estão sendo investigadas, Pato. É, Dani, para evitar que os atendimentos nas unidades básicas de saúde aumentem, as pessoas têm que colaborar, os moradores da cidade precisam colaborar, né? Recebendo bem aí os agentes da vigilância sanitária para fazer as inspeções. E também, é claro, cuidar sempre do quintal para não deixar a água parada, porque esse é o prato cheio ali para os criadores aí de mosquito da Aedes aegypti, que é a da DENG. Dani, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui no Noticidade.